Música Dados divulgados em 2022 pelo Instituto Nacional do Semiárido revelaram que 45% da caatinga já foi desmatada. A vegetação nativa do bioma disputa espaço com a agropecuária e o desmatamento intensifica o processo de desertificação ocasionado por fatores como o aquecimento global. Para prever os impactos do desmatamento e das mudanças climáticas na caatinga, uma pesquisa identificou indicadores ecológicos para a preservação do ecossistema. Confira agora nesta edição do Meu Ambiente. Os indicadores ecológicos são parâmetros qualitativos ou quantitativos que descrevem características específicas do ecossistema, como as espécies nativas e a densidade, presença ou vestígio de animais na área. Esta avaliação é utilizada nos processos de recuperação, restauração e monitoramento de áreas degradadas, para direcionar as ações e evitar perda de recursos e tempo investido. As plantas em si, elas representam a memória do solo. Você tem plantas mais antigas, isso é terra que está formada em biomassa vegetal. Na hora que você queima esse material, aquelas cinzas, se analiza, vai ser a memória do solo, como ele era antes. Então, assim, nós precisamos, esses indicadores ecológicos, de abundância, diversidade, o papel de cada planta, não é? Os aspectos químicos, físicos e biológicos do ecossistema são muito importantes para entender o ecossistema e pensar na melhor maneira de manejar, a melhor maneira de usar aquele sistema, gerando o mínimo de impacto possível. Uma pesquisa utilizou 48 espécies de plantas da Caatinga como indicadores ecológicos. O estudo de campo foi realizado no Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental, o NEMA da Univasf, com o apoio da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O estudo utilizou o banco de dados do NEMA a partir do levantamento de plantas obtido do projeto de integração do Rio São Francisco nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, a gente, a partir de atributos funcionais, características das plantas, correlacionar com diferentes níveis de aridez, para você fazer um paralelo entre esse gradiente de aridez espacial como se fosse um gradiente de aridez temporal. Então, a gente, aqui, tem uma oportunidade boa na transposição, que a gente trabalha de Cabrobó e Floresta até perto de Monteiro e no Ceará. E a gente tem um gradiente de aridez. Então, a aridez daqui é muito mais severa que a aridez da região do Araripe. Então, a gente avaliando como que as plantas se comportam. Através desse gradiente de aridez, a gente pode pensar, caso a aridez aumente em determinado setor, a gente já tem uma resposta dessa mesma espécie para essa mudança ambiental. O trabalho é fruto da tese de doutorado desta pesquisadora brasileira do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Os resultados evidenciaram como o aumento da aridez, ocasionado pelas alterações climáticas e o desmatamento, afeta a biodiversidade da Caatinga. Com o aumento da aridez, que foi um índice que a gente utilizou como representante das alterações climáticas, aumentando, então, a aridez e pode levar, então, as comunidades a serem menos resilientes às alterações climáticas. Isso por quê? Porque o aumento dessa aridez, ela poderá reduzir a diversidade de espécies de plantas e essas serão representadas por funções únicas, com baixa redundância entre si, o que aumenta, então, a chance de perda de funções chaves do ecossistema. Funções, por exemplo, como reter mais água no sul, sogro, né, o nosso problema maior nessa região é a perda de água, né, é a seca prolongada que a gente tem. Então, a gente, esse estudo mostra que, com o aumento da aridez, pode ser que perda essas funções que estão associadas com algumas plantas. Outra função também que a gente pode perder, por exemplo, as plantas que tenham funções medicinais, né, perder essas plantas com funções medicinais é uma perda muito grande para essas populações que são fortemente vinculadas ao uso do recurso desse ecossistema. Em outro estudo sobre desertificação realizado pelo Instituto Nacional do Semiárido e publicado em agosto do ano passado, os pesquisadores alertaram que a caatinga segue ameaçada por atividades de pecuária e agricultura. Eles também concluíram que a redução da proteção da vegetação nativa contribui para o aumento da desertificação. Geralmente, por um tempo, três, quatro, cinco anos, sem nenhuma prática para conter, por exemplo, perda de solo e continua, então, usando, usando. E quando chove e ocorre vento, esse solo, né, ele é arrastrado. Então, aí vem a segunda etapa. Nós dizemos que, quando isso ocorre, né, o solo é transportado pelo vento e que vai assorear rios, né, ou açudes e assim por diante, o solo, ele perde sua pujança, certo? Ele perde sua capacidade produtiva. A tese de Ana Cláudia Oliveira pretende reduzir os impactos negativos dessas práticas, com o direcionamento dos agricultores na conservação e manejo das plantações para a proteção das espécies nativas e prevenção do agravamento da desertificação na Caatinga. Esse nosso estudo já está direcionando, apoiando propostas e direcionamentos de um restauro na Caatinga, onde a gente possa, então, garantir um sucesso maior no restauro para a Caatinga, né? Porque a problemática de um restauro na Caatinga é justamente o alto índice de mortalidade das espécies. Então, a gente espera que, com esse método, a gente possa, então, ter um restauro com maior sucesso. E também ter ações de restaurações ecológicas, onde a gente pode estar introduzindo, então, espécies que a gente verificou nesse estudo que poderão estar ali ainda suportando esse aumento da aridez. Hemos visto que esses sistemas de agroecologia, eles aumentam a capacidade e a resiliência das famílias e do sistema. Há esses ambientes, há mudanças, por exemplo, de variações climáticas, né? Ele aumenta a saúde do solo, ele aumenta o uso eficiente da água. Os pesquisadores agora planejam testar a pesquisa em outros tipos de ecossistema, em uma escala internacional. A gente vê nesse trabalho uma possibilidade de a gente criar modelos de restauração da Caatinga, pensando em cenários futuros e também pensando em degradações, em níveis de degradações diferentes. E construir modelos de recuperação voltados para cada tipo de degradação, que esse é o próximo passo do evento, do trabalho, que a gente vai colocar diferentes tipos de espécies em diferentes níveis de aridez para ver o sucesso dela para a restauração. O estudo desenvolvido por Ana Cláudia recebeu o Prêmio Científico Mário Quartin Graça 2022, na categoria de Tecnologias e Ciências Naturais. O reconhecimento é concedido todos os anos pela Casa da América Latina e contempla as melhores teses de doutoramento de pesquisadores portugueses ou latino-americanos. Realmente é um prêmio de reconhecimento de equipe, de realmente um trabalho que tem que ser realizado com muitas pessoas e ainda levar isso para um ambiente onde ainda os estudos são muito precários, as coisas estão acontecendo, ainda bem que estão acontecendo. A primeira coisa é mostrar que os trabalhos realizados na Caatinga têm impacto, que os trabalhos realizados na Caatinga têm uma contribuição em nível nacional e internacional. Para o NEMA, é uma... deixa a gente muito feliz e satisfeito, porque mostra a potencialidade que a equipe tem, mostra a qualidade do banco de dados e do trabalho que a gente tem feito nesses últimos tempos. as publicações todas feitas em revistas de impacto grande. Então, acho que coloca o NEMA e a Caatinga, a Univasp, principalmente, num cenário de contribuição internacional de artigos científicos nessa área. Música 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 Música